Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje para o quadro Guia da Terra Média falarei sobre Eregion ou Azevin, a terra onde foram forjados os anéis de poder, o reino Noldorin de Celebrimbor. A fundação e a destruição de Eregion ocorreram durante a Segunda Era, que é o período em que se passará a série da Amazon. Então, para você ficar por dentro da série, esse vídeo é muito importante. Em Eregion, os artífices dos Guaif Myrdain, o povo dos joalheiros, ultrapassaram em engenho todos os que algum dia dominaram esse ofício, salvo apenas o próprio Feanor. E de fato, o maior em arte em meio a eles era Celebrimbor. Eu já fiz alguns vídeos sobre outros lugares da Terra Média, os links estão na descrição e no final desse vídeo. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo. No começo da Segunda Era, a maioria dos Noldor que permaneceram na Terra Média moravam em Lindon, sobre o governo de Gil-galad, ou como muitos dizem por aí, Gil-galudão, o Alto Rei dos Noldor. Para quem não conhece os Noldor, é a hostielfica mais treteira da Terra Média. Principalmente Feanor, o criador das Silmarils. Tem vídeo sobre as Silmarils aqui no canal, hein? Depois confiram. Entre o ano 700 e 750 da Segunda Era, Celebrimbor, neto de Feanor e alguns dos Noldor, partiram de Lindon e foram para Eregion, no oeste das Montanhas Nevoentas e perto do portão oeste de Moria. Eles fizeram isso porque souberam que o Mithril, a prata vera, fora descoberto em Moria. A construção da principal cidade de Eregion, Ost-Inedil, foi iniciada por volta do ano 750 da Segunda Era. Foi nessa época que Galadriel e seu marido Keleborn viajaram do lago Nenunial e se estabeleceram em Eregion por um tempo. Os elfos de Eregion viviam em harmonia e negociavam livremente com a civilização Anã de Kasadun, também conhecida como Moria. Uma estrada principal ia de Ost-Inedil a Kasadun. E a amizade que se formou entre o povo de Durin e os artífices élficos de Eregion foi a mais próxima que já houve entre as duas raças. Dentro de Eregion, uma sociedade ou uma Irmandade muito poderosa de artífices élficos emergiu, com Celebrimbor como seu líder, Aguaif Myrdain, o povo dos joalheiros, e seu trabalho era considerado o maior desde o tempo de Fëanor, avô de Celebrimbor. Eu já falei sobre Celebrimbor aqui no canal, o link está na descrição e no final do vídeo. Em 1200 da Segunda Era, Sauron, disfarçado de Anatar, senhor das dádivas ou dos presentes, ou melhor, senhor do papinho, conseguiu enganar os elfos de Eregion e tornou-se amigo deles, pois ele se fez passar por emissário dos Valar, enviado por eles à Terra-média para auxiliar os elfos. Sauron prometeu instruir e auxiliar os elfos em suas obras, e teve mais sorte com os Noldor de Eregion, porque Celebrimbor desejava em seu coração se equiparar à habilidade e à fama de seu avô Fëanor. Então Sauron, como Anatar, ensinou e ajudou Aguaif Myrdain, o povo dos joalheiros, a criar os Anéis de Poder. Tendo assim Aguaif Myrdain, sob sua influência. Mas Galadriel, que nunca caiu no papinho de Anatar, deixou Eregion e foi para Lórinant, que é Lothlórin. Em 1500 da Segunda Era, o próprio Sauron partiu de Eregion. Ele foi forjar o Um Anel para todos dominar, né? E em 1590 da Segunda Era, Celebrimbor forjou então os Três Anéis de Poder, que mais tarde foram dados aos Elfos. Esses Três Anéis não foram forjados com o auxílio de Sauron e nem maculados por ele. Mas em 1600 da Segunda Era, secretamente, Sauron fez um Anel para regerar todos os outros. E o poder deles foi atado a esse Anel. Mas os Elfos não seriam apanhados tão facilmente. Assim que Sauron pôs o Um Anel em seu dedo, ficaram cientes dele e o reconheceram. E perceberam que desejava ser o mestre deles e de tudo o que tinham criado. Então, em raiva e medo, tiraram seus Anéis. Mas ele, descobrindo que fora traído e que os Elfos não tinham sido enganados, encheu-se de ira e veio contra eles em guerra aberta, exigindo que todos os Anéis lhe fossem entregues. Já que os Artífices Elficos não poderiam ter chegado a criá-los sem o seu saber e seu conselho. Mas os Elfos fugiram dele, e três de seus Anéis eles salvaram, e os levaram para longe e os esconderam. Em 1693 da Segunda Era, Celebrimbor enviou seus Três Anéis aos Sábios. Ele deu Nênia para Galadriel, em Lothlóren, que o aconselhou a enviar os outros dois para Lindon, longe de Sauron. Então ele deu Vilha para Gilgalad e o Nária para Círdan. Para saber mais sobre os Anéis de Poder, eu já fiz vídeos sobre os Três, os Sete, os Nove e o Um Anel de Poder. Eu vou deixar o link da playlist desses vídeos aqui na descrição. E olha só quem tá aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí, para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Como eu li, Sauron foi a Eregion em guerra. Mas os Elfos de Eregion não ficaram sozinhos contra Sauron. De Lindon, Gilgalad enviou uma força comandada por Elrond para ajudá-los. Mas antes que Elrond chegasse a Eregion, Sauron invadiu Ostinedil e a casa dos Myrdaim, onde estavam suas forjas e seus tesouros, à procura dos Anéis de Poder. Então Eregion foi devastada. Celebrimbor, desesperado, enfrentou Sauron ele mesmo na escadaria da grande porta dos Myrdaim. Mas foi agarrado e feito prisioneiro. E a casa foi saqueada. Lá Sauron apossou-se dos Nove Anéis e de outras obras menores dos Myrdaim. Mas não conseguiu encontrar os Sete e os Três. Então Celebrimbor foi torturado. E Sauron descobriu por ele a quem haviam sido confiados os Sete. Isso foi revelado por Celebrimbor. Porque nem os Sete, nem os Nove tinham tanto valor para ele quanto os Três. Os Sete e os Nove foram feitos com o auxílio de Sauron. Ao passo que os Três foram feitos por Celebrimbor sozinho, com poder e propósito diversos. Sobre os Três Anéis, Sauron nada pôde saber por Celebrimbor e mandou matá-lo. Numa fúria sinistra, voltou à batalha. E levando como estandarte o corpo de Celebrimbor, suspenso no mastro, trespassado de flechas de orques, investiu contra o exército de Elrond. Sauron juntou os Anéis de poder que restaram e devastou a terra de Eregion, acabando com seu povo. Os Elfos sobreviventes de Eregion parecem ter se espalhado, pois há vários relatos sobre seus destinos. Alguns fugiram para o norte para se juntar à hoste de Elrond. E essa hoste foi forçada a recuar. E alguns desses Elfos de Eregion se estabeleceram em Imiladris, Valfenda, quando Elrond afundou pouco depois. E esse foi o fim do reino de Eregion e de todo o seu poderio, chegando ao fim a sua cidade principal, o seu povo e o seu senhor Celebrimbor. O nome Eregion em Sindarin significa terra do Azevinho, chamada também de Azevinho pelos homens. A palavra Ereg significa espinheiro ou Azevinho. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Eu também gostaria de te fazer um convite, torne-se membro do canal e garanta já muitos benefícios exclusivos para membros. Agora está mais barato que uma batatinha do McDonald's e só o desconto na loja do bolseiro, que é um benefício, já paga a membresia. Nós temos dois níveis de membresia com muitos benefícios, como por exemplo o benefício do clube de leitura, em que a gente lê os livros do Legendário e se reúne através de videochamada uma vez por mês para conversar sobre o que a gente leu e tirar dúvida da galera. E eu também trago alguns convidados especiais, alguns tokenistas para participar dessa videochamada. E também temos o grupo fechado para os membros lá no Telegram. E lá também tem alguns tokenistas que a gente conversa ali todos os dias praticamente sobre o mundo tokeniano. Fora o desconto na loja do bolseiro, os emojis personalizados do Legendário e o selo de assinatura que destaca o seu nome no YouTube como um assinante, como um membro do canal Bolseiro. Visite a loja do Bolseiro, lá você encontra os livros do Tolkien e do Luiz, inclusive o lançamento mundial de um livro inédito do Tolkien, A Natureza da Terra-Média. E já está com desconto surreal e vem com pôster oficial. Falando em pôster, na loja do Bolseiro você também encontra produtos exclusivos do canal, como camisetas, bótons, marcadores e pôsteres, como por exemplo o do Gandalf que já foi lançado. E o que chegou agora mesmo, esse lindo pôster do nosso querido guardião aí, ó. Olha que coisa linda! Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti